Seja bem-vindo a COBE Plus, a plataforma da COBE que vai levar a fraternidade mais braba do Brasil para o teu computador com você sentado no teu sofá. Vai falar sobre o suco no projeto Chip 360? Sim, a gente vai dar dica, eu não quero que a gurizada faça merda, tá ligado? Eu já fiz muita merda, eu não vou dar dica de como usar, mas eu vou dar dica de como não dar merda, como fazer o bagulho certo, correto, é uma dosagem mínima, vou dar dica dos mais seguros a se fazer, a se tomar, dosagens seguras, entendeu? É isso aí, rapaziada, você já está vendo aí, dicas do pobre louco até sobre o suco. Tá ligado? Você treina com a dietinha. É o acabamento, né? Isso, você pode ver que hoje em dia tem altos caras naturais que tem um shape zica pra caralho, mas os caras não erram na dieta, os caras treinam todos os dias, os caras fazem cardio todos os dias. Então se você for um cara dedicado foda, você consegue meter um shape natural, tá ligado? Sim. O suco é só pra potencializar tudo que você faz, se você não faz o trampo, não vai potencializar o quê? É pra você ter um destaque a mais do que você teria se você não tivesse, mas você vai ter o destaque de qualquer forma, né? Sim, vai ter. Se você fizer o treino, a dieta certa, que é o mais importante, que é o principal. Sim, mas no suco a gente vai passar o bisulho ali do que fazer pra não dar merda. Não, principalmente pra quem já usa. Sim, pra quem já usa, eu quero saber o que está fazendo. pra mim, fala, mano, você está fazendo errado, está errado, calma, está muito alto, vamos consertar isso, vamos tirar esse colateral. É isso. Tem gurizada cheia de colateral aí, com ginecomastia, com espinha, e não sabe como tirar, pô. E eu sei como tirar todos os colaterais, porque eu já tive tudo. Então a gente está aqui pra ajudar a galera. É isso aí, rapaziada. Então clica no link da descrição e no link também aí do comentário fixado, rapaziada. Aprender a meter o shape, shape 360 com o pobre louco, já sabe, né? Bora, mano, é o investimento que faz em você, para de roscar. É isso aí, mano. E o final do ano está chegando, tenho certeza do que vocês querem. E o final do ano está chegando, tenho certeza do que vocês querem.